J-462, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. Doze horas e dois minutos. Você que faz parte do Clube da Fraternidade, acompanhando diariamente a nossa programação pelos 1400 AM, nos ajudou a colocar este programa no ar. Obrigado! Rádio Rio de Janeiro e você! Construindo uma sociedade melhor. No ar. Clube da Fraternidade. Um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro. Clube da Fraternidade. Apresentação, Cristiano Moreira. Olá, ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. A rádio que toda a família pode ouvir. Está no ar o programa Clube da Fraternidade. Você já sabe, é este canal de relacionamento entre você, que nos ouve agora em 1400 KHz. ou você que está conectado através do nosso site www.radiorriodejaneiro.am.br em tempo real. E você que já faz parte do Fundo de Manutenção da Programação Espírita. Lembramos, este é o canal que liga você, diretamente à diretoria da Rádio Rio de Janeiro. Estamos aqui ao vivo pelo Facebook. Tem lá, ó, Ana Carolina Pérez, Marinela Ciline... Ai, não sei ler esse nome não, me perdoe. Marinela... Olá, ó, como estás? Bem? É da Argentina, Argentina. Graças. Tem uma tia que mora aí. Olha, o Clube da Fraternidade está no ar. E já me falaram que eu falo muito alto. Então eu tenho que falar um pouco mais baixo, porque eu falo muito alto. E meus amigos aqui que me veem diariamente, toda semana me falaram hoje, que eu falo muito alto. Então eu vou falar tranquilo. O Cláudio não concordou não, olha lá. O Cláudio é o nosso operador aqui hoje. Ó, o Caio está ali no Facebook. No telefone 3386-1400. A Sheila. Olá, Sheila. Tudo bem? A Leila também está ali, ó. Ela ainda não foi embora não. Daqui a pouco ela está indo embora. Está no 3386-1400. E você pode mandar a sua mensagem pelo WhatsApp. No 984-86-7633. Mas não vá congestionar os nossos canais, não. Precisamos responder o volume de ligações. Por favor, não vá congestionar os nossos canais no WhatsApp, não. Porque de repente chegam centenas de milhares de ligações, né, Caio? Normalmente a gente tem aqui no WhatsApp. Pode comprometer a nossa comunicação aqui, né? No momento ao vivo no Facebook, temos quantas pessoas, Caio? Cinco pessoas? Mas são essas cinco que são fiéis aqui, né? Todo programa estão ouvindo. Não que os outros não sejam importantes. Também são todos vocês. E aos poucos vão retornando do almoço. Ou estão se preparando para almoçar. E fazem a conexão com a Rádio Rio de Janeiro. Seja através do AM, do Radinho. Nosso querido Radinho AM. Ou através do Facebook. Ou através do nosso site. Vocês sabiam que o site da Rádio Rio de Janeiro, ele é o segundo mais acessado? É, é brincadeira não, meus amigos. O negócio é muito sério. Você pode pesquisar lá no site radios.com.br. Não sou eu que estou falando, não. Nem é a Rádio. Vai lá no site radios.com.br. Pesquisa lá. Não é relatório que está, não. É estatística. Vai lá. Tem várias estatísticas. Você vai ver a Rádio Rio de Janeiro. Muito bem localizada. A Shirley do Rosário. Você fala muito alto nada. Obrigado, Shirley. A Mayra Monteiro. Olá, Mayra. A Mayra é a nossa querida, amiga. Viúva do nosso atual e sempre amigo. Gerson Simões Monteiro, porque ele não morreu. Ele está no plano espiritual. O corpo dele que ficou aqui, mas ele está do outro lado. Mayra Monteiro. Olá. Ah, eu sei. Não precisa dizer, não. Eu sei. Nossa querida Mayra Monteiro. Olha, eu gostaria de agradecer aqui algumas pessoas. Mas, ó, pelo WhatsApp, a Maria Clarice de Petrópolis já está mandando um abraço aqui. Está digitando. O Fabiano de Japeri. Boa tarde, família da fraternidade. Ih, olha aqui. Tem um e-mail aqui. Deixa eu ver se tem um nome. Ih, é grande. Vou ver se eu consigo ler. Mas não agora. Daqui a pouquinho eu leio. A Maria Clarice diz o seguinte. Boa tarde, querido. Muito bom ouvir você. Que Deus abençoe essa equipe maravilhosa. Muito obrigado, Maria Clarice. E a todos vocês. É, diz aqui. Olá, boa tarde. Ah, muito obrigado. Mas você não botou seu nome. Lá de Botafogo. Olha só, pessoal. Eu gostaria de dizer para vocês. Tem um evento acontecendo no Centro Espírita Maria de Nazaré. É, a grandiosa festa da amizade. No dia 5, também conhecido como Próximo Domingo. Dia 5, também conhecido como Próximo Domingo. Né, Cláudio? Próximo Domingo. Dia 5, às 15 horas. Estão perguntando ali. Cristiano, onde fica a rua? O Centro Espírita Maria de Nazaré? Estão perguntando. Eu vou dizer. Olha, todos estão convidados. Brincadeiras, pescaria, bingo e muito mais. Comidas típicas a preços populares. Centro Espírita Maria de Nazaré. Cristiane, um abraço para você. Ele entrou em contato com a rádio e pediu para divulgar. Vai sair no Informativo Espírita também. Tá bom? Um grande abraço para todos vocês. Eu também gostaria de agradecer o convite que recebi para visitar a Tenda dos Irmãos do Oriente. Que fica em Botafogo. Olha, é Rua da Matriz, número 79, em Botafogo. Tenda Irmãos do Oriente. Onde fui muito bem acolhido pela vice-presidente, a doutora Vera Favila. E pelo diretor e meu grande amigo, depois desse dia, né? Porque eu não o conhecia pessoalmente. Mas virou um grande amigo. Humberto Afonso. Olha, todos vocês lá da Tenda dos Irmãos do Oriente. Um grande abraço. Eles me deram a oportunidade de falar sobre a Rádio Rio de Janeiro. Me convidaram, eu fui lá. Mas eu já sei que o próprio Gerson já esteve lá. Nádia do Couto Vales e seu Machado. E muito obrigado pelo convite. Pude falar sobre a Rádio da Fraternidade. Eles distribuíram os folhetinhos aqui da rádio para quem deseja fazer parte do Clube da Fraternidade. E lá, na Tenda dos Irmãos do Oriente, a presidente é a Exila Favila, que está afastada por motivo de saúde. Quem substitui é a filha, vice-presidente, como eu já disse, a doutora Vera Favila. Muito obrigado, Humberto, pelo convite, pelo carinho de todos vocês aí durante a minha presença, onde pude falar sobre a Rádio da Fraternidade. A rádio que precisa da colaboração de todos, porque essa rádio não pertence à diretoria, não pertence ao conselho. A rádio pertence à comunidade espírita do Rio de Janeiro. Oh, estou falando alguma besteira aqui. Os diretores são voluntários. Os programadores espírita todos são voluntários. Os conselheiros todos são voluntários. A rádio pertence a quem? A comunidade espírita do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo. E nós estamos lutando para divulgar a nossa rádio. Ah, interessante dizer. Nessa minha visita lá na tenda dos Irmãos Oriente, lá em Botafogo, na Rua da Matriz, eu devia ter, mais ou menos, na reunião, que foi segunda-feira, na reunião que começa às oito da noite, devia ter ali, vou chutar, mais umas setenta, oitenta pessoas no salão, e eu fiz uma pesquisa instantânea. pedi a eles, por favor, quem aqui conhece a rádio Rio de Janeiro, levantem a mão. E aí, quantos de vocês acham que levantaram a mão? Estão gritando aqui, todos levantaram a mão! Não, errado, muito errado. Muito errado. Ah, o Caio está dizendo aqui, quantos levantaram a mão, Caio? Quantos por cento? 10 por cento? 5 por cento? 20 por cento? 100 por cento? Quantos você acham, Caio? Quem levantou a mão dizendo que conhece a rádio Rio de Janeiro? 5 por cento? O Caio está dizendo 5 por cento. Quase acertou, Caio. No máximo, 10 por cento. Ou seja, existem ainda muitas e muitas pessoas que não conhecem a rádio Rio de Janeiro. Me perguntaram qual era o dial, 1400 AM. Então, quando nós falamos aqui que a rádio Rio de Janeiro precisa ser divulgada, é muito sério. Você que participa de uma reunião espírita, na hora da fala, dos avisos da casa, por favor, peça aos dirigentes da casa que fale sobre a existência da rádio Rio de Janeiro. Não importa, não precisa falar do Clube da Fraternidade, quem quiser ajudar. Não precisa falar de se associar no Clube da Fraternidade, apesar disso é muito importante. Mas avise, pelo menos, a existência da rádio da fraternidade. Para a pessoa que não pode ir em uma casa espírita, para a pessoa que quer estudar um pouco mais, ouvir os vários programas que temos, divulgando a doutrina espírita, que eles tenham a oportunidade disso. Então, para ajudar a divulgar a nossa rádio, nós, nesse momento crítico que estamos vivendo, desenvolvemos um cartaz, que mais uma vez eu vou mostrar para todos vocês. Está aqui, ó. Quem está no Facebook vai ver o cartaz. O Caio também tem condições de colocar lá na televisão o cartaz. Mas eu estou mostrando já aqui quem está online nesse momento. Esse cartaz, pessoal, serve para você colocar na sua casa espírita, no quadro lá de divulgação. Aí, o Caio já colocou na televisão ali, ó. Esse cartaz é para ser colocado no quadro, no quadro de avisos da casa espírita, ó lá. E o Caio colocou aqui atrás, você que está no AM, infelizmente, você não está vendo, mas eu vou te dizer o que está acontecendo. Faça o seu download. Quem tem acesso à internet, entra no site da Rádio Rio de Janeiro, que é o radiorioidejaneiro.am.br. Agora pode entrar e fazer o download do cartaz para imprimir e colocar na sua casa espírita. Mas é só o cartaz que tem lá, Cristiano? Não! Eu vou entrar aqui, ó. Eu estou entrando nesse exato momento, porque tem um computador na minha frente, conectado à internet, entrei já no site da rádio, Aí tem ali, no ícone, no menu acima, né, que tem a rádio. Clica ali. Embaixo, a última opção, material para divulgação. E quando você clica em material para divulgação, aparece aqui todos os materiais que nós temos para divulgação. Esse cartaz que eu acabei de mostrar, que está aqui na televisão, que quem puder ver. Também temos o folheto, que é um folheto pequeno, que você pode também imprimir. Temos o cartaz do evento A Música Espírita Está No Ar, que nós já já vamos falar. E o último, porém não menos importante, a ficha de inscrição no Clube da Fraternidade, que você pode preencher e enviar pelo correio. Mas, Cristiano, o correio vai demorar. Eu quero ajudar logo. Então, faz o seguinte. Sabe o que você pode fazer? Eu recebi essa ideia. Sheila, preste atenção, Sheila. Nisso que eu estou falando, foi uma ideia que eu recebi em uma casa espírita. A pessoa preenche esse folhetinho aqui de inscrição, tira a foto no WhatsApp da rádio, no 984-867-633, manda para cá e a Sheila encaminha para o Cristiano Moreira, que vai fazer o cadastro da pessoa. Vocês entenderam o que eu falei? Você tem já no site a ficha de inscrição no Clube da Fraternidade, que pede o seu nome, endereço, CEP, telefone de contato, e-mail de contato, CPF é muito importante, senão a gente não consegue se comunicar com você. Agora, em vez de você ir no correio, você pode fazer o seguinte. Todo mundo hoje em dia, ou quase todo mundo, a maioria das pessoas, tem WhatsApp. Ou tem algum amigo que tem WhatsApp. Se você não tiver, fala com o seu amigo, ou com o seu filho, ou com o seu genro, ou com o seu neto. Meu neto, por favor, tira a foto aqui, dessa foto aqui, desse material, dessa ficha que eu acabei de preencher da Rádio Rio de Janeiro, do Clube da Fraternidade, e manda para o WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro, o 984-867-633. A Sheila vai receber a foto da ficha preenchida, em letra de forma, por favor, para que a gente entenda, e vai enviar para o Cristiano Bernardo. Ah, Cristiano, eu não quero fazer assim, não. Então, você pode mandar por e-mail. Você pode entrar no e-mail, entra no seu e-mail, e manda o e-mail para clube da fraternidade, arroba, rádio rio de janeiro, ponto am, ponto br. Repetindo, o nome do programa, clube da fraternidade, tudo junto, arroba, rádio rio de janeiro, ponto am, ponto br. E ali você diz, quero fazer parte do clube da fraternidade, meu nome, aí bota o nome completo, endereço completo, telefone, CPF, data de nascimento, se possível, quanto você gostaria de doar mensalmente, o valor mínimo que nós pedimos é de 20 reais, e envia aqui para o e-mail, vai chegar, e nós vamos fazer o seu cadastro. Uma outra informação, muito importante, que o Cristiano Bernardo, que é o outro Cristiano aqui da rádio, que cuida do clube da fraternidade, da parte do banco de dados, ele me pediu para dizer o seguinte, prezado contribuinte, a Rádio Rio de Janeiro está iniciando uma nova modalidade de remessa de boletos, para pagamento pelos mantenedores do clube da fraternidade, com envio dos mesmos, via e-mail, correio eletrônico, mensalmente, ou seja, o que ele disse, a rádio inaugurou uma nova forma de enviar o seu boleto, muita gente estava reclamando com a gente que não conseguia receber o boleto, correio não entregava, agora, para todos vocês que tem o e-mail cadastrado no clube da fraternidade, vocês vão receber das duas formas, pelo e-mail, você vai receber o boleto da rádio por e-mail, mas também vai receber pelo correio, você escolhe qual dos dois você quer usar para pagar, não é para pagar os dois, se você recebeu o e-mail primeiro, você pode usar esse para pagar, fazer a sua contribuição, se você recebeu o boleto primeiro, você usa o boleto, um dos dois, mas isso vai nos ajudar, para aquelas pessoas que não estavam recebendo o boleto, por algum motivo, ao receber o e-mail, vão ter condições de pagar, e diz ainda a informação, a forma de remessa convencional, via serviço da empresa de correios, ficará mantida ainda por algum tempo, mas nesse momento, você mantenedor ou mantenedora, terá mais esta alternativa, podendo escolher quais dos boletos recebidos, pois os vencimentos são iguais, ou seja, é o mesmo vencimento, tanto o boleto em papel, que você sempre recebeu, quanto o boleto que virá por e-mail, é o mesmo vencimento, qualquer dúvida, entre em contato com o telefone 3386 1422, que é o telefone do Clube da Fraternidade, 3386 1422, ou pelo e-mail que eu já disse, Mas agora eu quero falar sobre o evento da música, Cláudia. Senhor, faz-me instrumento de vossa paz, onde houver ódio que leve o amor, Onde houver ofensa que leve o perdão Segue o sol, segue o sol Marcelo Daimon, começou com a Ana Frecha Bequena, agora é Marcelo Daimon. Segue o sol, segue o sol Minha vida sempre segue Segue o sol, segue o sol A sua joia tão rara, sua roupa importada Tiago Brito Você se sente destudo Pois o amor é tudo Obrigado, Cláudio Te se pode vestir Olha, esses três cantores vão se apresentar no dia 9 de setembro, às 14 horas, lá no Grupo Espírita Regeneração, que fica ali no Maracanã. Todo mundo conhece, né? Bem perto ali da UERJ. É um evento em benefício da Programação Espírita da Rádio Rio de Janeiro e a contribuição individual é de 30 reais. Cristiano, aonde está vendendo? Vendendo não. Aonde que eu consigo o meu convite? Fácil. Entra no site da rádio, que tem lá, você vai ver o banner com o cartaz, divulgando o evento, a música espírita está no ar, está na televisãozinha aqui, o Caio já colocou, que ele foi mais rápido do que eu, já colocou. Então, esse banner, para quem está no Facebook, está lá no nosso site também. Clica nele e você vai ser levado para o local onde são oito casas espíritas no momento que tem o convite para você fazer a sua contribuição de 30 reais. Tá bom? Os lugares são limitados, mas o show é imperdível. Imperdível. Show em benefício da Programação Espírita da Rádio Rio de Janeiro. com essa cancha que o Cláudio acabou de dar para a gente aí, desses três cantores muito conhecidos no movimento espírita. E vai ser um show imperdível. Imperdível. Por quê? Porque a rádio, como eu disse para vocês, você lembra que eu estava falando aqui, alguns programas atrás, que a diretoria estava em reunião, numa sexta-feira, no sábado? Então, a gente continua trabalhando, a rádio continua trabalhando. E esse show é em benefício da Programação Espírita. Eu estou vendo aqui no WhatsApp. Cristiano, aqui é Kátia Chalmão de Pilares. Você não fala alto, não. Mas para falar e divulgar o bem, você fala bem alto e bem audível. Obrigado. Obrigado pelo carinho. Maria Clarice, nem vou ler. Obrigado pelo carinho. A Shirley do Rosário de Ramos. Estou ouvindo pelo rádio. Shirley, que legal. Eu adoro o rádio. Nós que trabalhamos em rádio, nós amamos o rádio. Amamos o rádio. As redes sociais são só um outro veículo. Mas nós nunca vamos esquecer o rádio. O Fabiano de Japeri também está presente. Tem aqui, deixa eu ver se tem o nome. Final de telefone, 9256. É um texto grande, não dá para eu ler agora. E olha, no Facebook o Caio já me... A Juliana entrou para... Olha quantas pessoas. Dez pessoas estão ouvindo, Caio. Será que são cem e eu estou com zero a menos aqui? Ah não, são onze agora, Caio. Não são cento e dez não, né Caio? São onze, né? São onze. A Maria Clarinha de Portugal. Não, não é de Portugal. É Maria Clarinha... Maria Clarinha... Eita, filha. Ô Nádia, me perdoe, Nádia. Eu falo rápido aqui. A Nádia me liga depois. Fala com calma. Não, eu não falo isso não. A Mar... 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 Clarinha... Portugal. Jorge Monteiro Gomes. Vilma Santos. Patrícia Colodete. Quem mais, Caio? A Rose Gouveia, Barroso. A Maíra Monteiro eu já tinha falado. A Chile do Rosário também. Então, são essas centenas de pessoas que estão aqui participando do Clube da Fraternidade. Olha, meus amigos, a rádio continua nessa empreitada da campanha de você puder acrescentar R$ 25,00 em agosto, setembro, outubro e novembro. É a campanha para ajudar a rádio a atravessar esse momento. Tudo o resto nós estamos fazendo também. Nós não estamos aqui parados esperando só a sua preciosa ajuda, contribuição, né? Não, nós estamos trabalhando e esse evento é um deles. São vários locais que você pode adquirir o seu convite. Contribuição de R$ 30,00. Tem no Maracanã, no próprio Grupo Espírita Regeneração está vendendo. No Maracanã, na Tijuca, em Ramos. A própria Brigo Tereza de Jesus tem também. De cabeça eu não vou lembrar todos os lugares. Mas, olha, o tempo terminou. Você visita o nosso site que tem a relação de todos os lugares. A Shelinha está ali. Você pode também ligar aqui para a rádio e perguntar o local mais próximo de sua casa, no 3386-1400, opção 1. O programa chegou ao fim. Agradeço a todos vocês e até o próximo programa. Mas fiquem espertos, porque vem aí o Evangelizarte. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Clube da Fraternidade, com um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro. Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade.